é seco é verdadeiro não é assim por dentro que tem aqui no quintal de casa acerola meu Deus quanto tempo olha isso que eu consegui em dois anos de viagem quantos milhões tem aqui galerinha esqueci de gravar Buscando Larissa mas fui ali buscar ela é só que eu encontrei uma nova mulher a rodoviária do Tietê Larissa cansada eu suado olha que sério isso só porque a gente chegou aqui não tá correndo não fez nada mas é de calor e de carregar mochila pesada tá muito quente aqui em São Paulo gente acho que é a primeira vez que eu venho em São Paulo que tá quente desse jeito é sempre que a gente vem tá chovendo do lado meio frio só que ele tá muito calor eu tô até com a menor que chegar lá em Minas Nossa é pode ser ou falou que tá quente lá e agora vamos esperar o ônibus né começa a saga de volta é serão apenas 13 horas de viagem tamo aqui vai sair bem daqui do portão 59 diretamente para Patos de Minas depois de dois anos mas eu tô tão feliz que tudo bem essa saga toda tô animada para comer o meu beijo e minha mãe será que vai parar no grau verdade falamos tanto dele na viagem que é caro hoje nós vamos tirar a prova de novo entramos no ônibus pegamos esse assento que não vai ninguém na frente e é bom que ninguém escorra mas segundo a Larissa pode ser que seja ruim que não dá para esticar as pernas direito vamos ver também estou julgando que alguns ônibus são assim mesmo que essa parte não dá para esticar mas o ônibus muito bom né é novinho não sei se o que o que para descer e aí e aí e aí e depois tem que tirar a mochila aí para esticar nossa senhora é melhor que vários com certeza tem certeza que é melhor do que as chapa lá de moçambique que eu tento trem o ônibus no Egito tem água de graça gente gente agora vamos só comer nós compramos uma punhadinha de pão de queijo e coxinha sal 30 e tantos reais de São Paulo cara viu você vê o trânsito cara eu nunca costumo acho que eu não conseguiria morar em São Paulo porque me dá ansiedade de ver aquele monte de carro parado assim apesar que tem muita coisa legal para fazer em São Paulo acho que eu prefiro não morar mas sempre que puder visitar então é isso gente daqui a pouco nós vamos mandar bala aqui ó no Vila Grano Pães e te conto depois se é bom também se a gente parar se acordar a gente mostra também se não só amanhã cedo galera nunca confie no pão de queijo de Paulista já comi um aqui bonzinho vou dar esse adjetivo para ele mas falta ainda não é o nariz que mandou a coxinha ali ela não gostou achei normal mas tá ótimo melhor do que comprar sei lá outras coisas mais pesadas talvez pode ser mas não mas tudo o seco e onde seja verdadeiro não é assim por dentro esse eu acho que eles colocaram até para mim de três e e aí e aí Chegamos galera! Não deu nem tempo de mostrar o encontro com a mãe do Fred, porque ela já estava na porta, é aquela lá. Mas foi uma viagem tranquila, a gente nem desceu do ônibus, porque ele só parou, sei lá, duas da manhã pra comer, a gente prefiria ficar dormindo, e aí a gente chegou aqui 8h30 da manhã, com meia hora de atraso, mas a mãe do Fred já estava esperando a gente aqui, pra pegar a gente lá, já deu um abraço, já matou a minha saudade, e aí a gente está esperando aqui as mochilas e eles vão me levar lá em casa, que é aqui perto da rodoviária. Gente, estou! Essa aqui é minha mãe, estava com saudade, meu irmão Felipe, saudade também? Saudade! E essa é a Larissa, vocês já conhecem. E aí... Ele fala se o irmão do Fred não é a cara dele. O povo fala que parece, né? Por aqui? É... Sai por aqui não? Onde está o carro? Pra lá? Pra lá. Toda vez que a gente chega de via aí, minha mãe e meu irmão vai buscar a gente, quando a gente morava na Irlanda, e vinha visitar, e aí ela veio de novo. E é isso, agora nós vamos lá levar a Larissa na casa dela também, pra encontrar a mãe dela. Olha a nossa rodoviária. Essa é a rodoviária de Patos de Minas, gente, ó. Como é que é? As artes de Minas Gerais aqui, ó. Aqui é a capital do milho, gente. Então vai começar a haver muita coisa de milho aqui. Acabe? Essas aí vai com a gente no colo aí. Está cheio de arroz aí, gente. Tem um pacote de arroz. Tem um pacote de arroz no bingo? Aí, ó. Aí sim. Será que ela foi comprar pão? Justo agora? É a cara dela, mas é isso. Gente, vocês acreditam que minha mãe saiu pra comprar pão bem na hora que eu cheguei? Mas é porque o Ernst atrasou, né? Então ela pensou, ah, eles vão demorar, vou ali correndo comprar o pãozinho dela quente. A carne também, pão almoço. Porque eu liguei pra ela e ela me contou que já tava vindo, que ela foi aqui na esquina. Mas, ó, vou mostrar pra vocês o que que tem aqui no quintal de casa. Acerola! Acerola! Meu Deus! Quanto tempo! Olha! Tá cheio! Aqui em casa eu gosto porque tem essa área, sabe? De grama, assim. É bem... Bem legal, ó. Pé de limão. Isso aqui, por exemplo, não tava... Tava pequenininho quando eu saí daqui. Eu acho que é de limão. Ou é de laranja. Eu não sei. Acho que é laranja, né? Tá grande pra ser um limão. E aqui tem um pé de cajamanga que cresceu muito, muito mesmo desde o dia que eu saí de casa. Tipo, ele era minúsculo, era sei lá. Dava aqui mais ou menos. E agora ele tá desse tamanho e daqui um dia já vai dar cajamanga, ó. Inclusive tem uns amarelinhos, mas é daquele cajamanga pequenininho que dá. Ai, caiu. Esse aqui, ó. Um cajamanga menorzinho. É isso, agora eu vou esperar minha mãe chegar. Que ela já tá chegando. É... sei lá. Tava cinco minutos aqui de casa. Hum... Vamos fazer suco. E aí eu apresento minha mãe pra vocês. E, ó. Uma coisa que ela fez. Eu deixei umas roupas antigas minhas, né? Aqui. Que eu não levei pra viagem aqui em casa. E eu tô vendo que ela lavou todas as minhas roupas, ó. Pra deixar prontinho pra eu usar. Né? Quando eu chegasse aqui. Mãe é coisa de outro mundo, né gente? A gente faz tudo pelos filhos. Mas eu vou esperar ela chegar aqui e mostrá-la pra vocês. Gente, tomei banho. Lavei o cabelo. Tô aqui já. Bati papo com a minha mãe. Colocando a fofoca em dia. E é isso. Tô feliz, ó. Já vou almoçar. A melhor comida do mundo, que é da minha mãe. É simples, mas é boa. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. Suco de acerola, que eu mostrei lá o pé. E essa é minha mãe. Oi, gente. Tudo bem? A pessoa mais incrível desse mundo. E aí, como que é teu de volta em casa? Ah, essa é a explicação. Muito bom, muito bom. Tem uma filha como você e tá aqui agora dividindo esse almoço, sim. Depois de tantos tempos. Tá feliz então? Muito feliz. Gente, não consegui mostrar o nosso encontro, porque foi muito rápido. Mas é isso. A gente vai mostrar aqui o dia a dia, depois também. Vamos dar uma volta em Patos. O Fred já mandou foto dele comendo a torta da mãe dele, que é uma delícia também. Almoçando. A gente vai ficar separado aqui em Patos, cada um na casa da sua mãe. Mas a gente sempre vai se encontrar, sair junto, tentar mostrar mais coisas. E depois eu entrego a GoPro pra ele, pra ele filmar um pouquinho do dia a dia dele. Mas é isso, hoje eu vou visitar minhas tias também, matar a saudade. Então, é um dia muito feliz. E agora, almoçar com a minha mãe, maravilhosa. Tchau gente, obrigada. Viu por acompanhar o voo sem volta, sim. Aí ó, minha mãe sabe, ela acompanha. Então gente, vocês viram aí. A Larissa mostrou um pouquinho de como é a casa dela, a chegada. Aí, isso foi ontem. Eu deixei a câmera lá, né? E hoje eu fui lá, peguei a câmera, pra mostrar um pouco aqui também. Vou mostrar como é a casa que eu cresci, que eu morei a vida inteira. E em primeiro lugar, esse é o Bob. Vem cá. Vem. O que que foi? Tá desconfiado. É o cachorrinho da minha mãe, gente. É o Bobinho. Dá oi. Tá bom? Tava morrendo de saudade, né? Ó gente, o que que a minha mãe fez pra gente? Ela pôs a placa do YouTube. A Larissa ainda não viu a placa. Ó, em primeira mão pra vocês. A placa do YouTube chegou quando a gente tava ainda, se não me engano, no Egito. Por aí. Egito, Jordânia. Foi quando a gente fez 100 mil. E agora, a próxima, né? Se Deus quiser, é só quando a gente tiver 1 milhão. E aí minha mãe, segundo ela, fez aqui o memorial, vou sem volta, ó. Tem umas fotinhas aqui, minha da Larissa, lá no Taj Mahal. Essa aqui lá no Irã também. A gente, antes de viajar, ó. Que isso? Parece dois advogados. Que a sala. Esse aqui é meu avô. Já faleceu. Mas era um quadro que fizeram pra ele quando ele fez 80 anos. Se não me engano. Fizeram a festa. Me mandaram pintar um quadro. Esse aqui é o meu humilde quarto. Ventilador, gente. Tô aqui, tem só dois dias. Mas esse ventilador ficou basicamente o dia inteiro. Porque, ó. Só de eu levantar e sair do quarto, eu já tô suando. Que tá quente o Brasil, hein, gente. Pelo amor de Deus. Aqui o banheiro da minha casa. Quarto do meu irmão. Quarto da minha mãe também. Não vou entrar, por respeito. Aqui a cozinha. Ó, o que temos aqui. Minha canequinha, ó. Muito tempo que eu não via ela. Isso é boa de tomar aquele café cabuloso. Vocês percebem que, ó. Tem mais aqui também. Aqui. Tem outro também. Sou cruzeirense, gente. Agora que eu tô no Brasil. O dia que eu ficar aqui, eu vou ver jogo. Todo dia que passar. Apesar que o time do Cruzeiro tá... Que é linhaca, né? Minha mãe comprou um pacote de paçoquinha aí, ó. Top demais. E aqui, essa parte aqui de fora. Inclusive, tem uma camisa do Cruzeiro secando. Deve ser do meu irmão. Maquininha de café. Air fry. E basicamente é isso. É... Moramos aqui. Eu, minha mãe e meu irmão. Né? Eles foram me buscar lá ontem. Vocês viram. É... E depois foram trabalhar. E agora... Já é de tarde. É... Eles estão trabalhando também. E aí, só voltam de tarde. Eu vou ficar aqui. Eu e o Bob. Né, Bob? Deixa sua mãe ver você em cima da mesa aí. Pra você ver. Aí, a gente fica aqui. É... Sozinhos. E mais tarde, eu vou lá buscar a Larissa. É... Ela vai vir aqui pra casa esse fim de semana. E... No meio de semana, ela vai ficar pra lá. Eu vou ficar pra cá. Galerinha, esqueci de gravar a busca na Larissa. Mas fui ali buscar ela. É... Só que... Eu encontrei... Uma nova mulher. Com vocês. Pera aí. Tan, tan, tan... Gente, olha que mulher mais bonita. Ai, essa gente não tá me favorecendo. Chega pra cá, então. Gente, eu cortei o cabelo! Ó... Tá com essa luz me favorece? Bob! Chega, Bob! Chega, Bob! Meu Deus! Ele quer! Amor, carinho! Tá com saudade da Larissa. Ai, meu Deus do céu. Ele ficou um grude quando ela tá aqui. É que isso? Ele ficou um grude. Para com isso. É isso. Gente, eu cortei o cabelo. Muita gente vai falar... Ai, Larissa, não tem você cortando. O cabelo era tão lindo. Gente, muito obrigada. Eu sei que muita gente elogiou o meu cabelo aqui que ele tava. Mas é muito difícil cuidar durante a viagem o cabelo longo. E aí eu gosto de mudar também. Eu já tive cabelo curto várias vezes. Aí eu deixo crescer, depois corto de novo. Aí deixo crescer, corto de novo. Mudar os ares, né? Fiquei mais loira também. Ótimo! Porque... É... Sempre fui mais loira. Tava tipo, o cabelo escuro era até estranho pra mim. E aí, espero que vocês tenham gostado. Uma elogia aí pra eu... Ficar com a minha autoestima lá. Pra manter a autoestima. E acreditar que ficou bom mesmo. Ficou ótimo! Que mulher! Gostei, meninas! Ai, deixa eu mostrar. Eu cortei um tantão, né? Eu vou doar. Deixa eu mostrar. Ai, Bob! Meu Deus, Bob! Meu Deus, Bob! Para! Vou dar a nossa colinha. Ó. Mas acho que já deve ser a terceira ou quarta vez que eu corto curto e aí eu dou. Ó! Caraca! Que rabão! Que isso, velho! Tava gigante, né? Tava. Muito, muito grande mesmo. Ó! O tanto que é. Tanto de cabelo. Muito. Fica assim, grossão. Parabéns. Vai doar. Vou doar. Aqui em Patos de Minas tem uma associação, né? Pra... Acho que chama Anjos da Vida, se não me engano. Hum. E aí eles, né? Ajudando no tratamento de câncer e tal. E aí eu sempre dou oar. Parabéns, Larissa. E gente, a gente decidiu mostrar pra vocês algumas coisas burangrandeira, coiseira, que veio com a gente na viagem. Durante dois anos a gente guardou. A gente falou, não dá pra carregar muita coisa. Mas a gente sempre carrega alguma coisinha ou outra. E no final acaba que dá até muita coisa, né? Ó! Puxando aqui as coisas. Piramidezinha do Egito. Isso aqui lá de Petra. Ó! Jordânia. O que mais tem aqui? Ó! Pulseirinhas da trilha do... Da trilha do Tajiquistão. Nossa! Eu nem lembrava disso. Tem três ainda, eu ainda uso uma. Tá aqui. Boa! É... Isso aqui é um colarzinho que a gente comprou no Quênia, eu acho. Lembra? Foi, sim. Que a gente parou pra conversar com o cara e ele era gente boa. Foi lá naquela cidade que era a maioria muçulmana. É... Isso. Mombassa. Perto da praia. Naquela praia lá do Quênia que a gente foi. Acho que a gente mostrou no vídeo, né? Mostrou comprando, eu acho. Esse aqui eu não passei. Esse aqui a gente não sabe. Tá quebrado. Saiu. Quebrou... Gente, não faço ideia onde compramos isso. Era um chaveiro, né? Era um chaveiro e aí você soltou. Mas descolou aqui, ó. Bonitinho, né? Mas eu não sei de onde é. Esse aqui é da Tailândia, né? O monge amarrava lá. Não era isso? É, é verdade. Esse aqui é a minha, só não sei o que você fez. Tá na minha mochila, a minha. Ó. Esse aqui é mais recente. É, de Moçambique. A gente vai ficar, tipo, um pra cá da casa e um pra gente. Ó, do Líbano. Líbano. Ó. Só um imã de geladeira? É. Eu não lembro de nada. Esse aqui é... Ah, esse nós compramos dos Maçai. Na Tanzânia? É. Ó. Acho que é da Tanzânia esse. Os Maçai. O povo queria só que a gente comprasse. Esse aí também. Esse aqui eu acho que é do Safari. Lembra? Esse foi lá na tribo dos Maçai também. Foi? Foi. Ah, então é. Porque a gente foi na tribo depois do Safari, né? Ó. Que isso. Tipo, na África ainda? Olha que tristeza. Nossa. Aí a gente foi lá na tribo... Múrcio? Não. É. Múrcio, né? E aí a gente comprou aqueles negócios de barro que as mulheres fazem, né? Lembra? Quebrou. Olha, quebrou em quatro pedaços. É muito frágil. É que é de barro, né? É. Então, ó. Mas dá pra colar, eu acho. Não, dá, com certeza. E é bonito. E ele solta cor, olha. É. Só de encostar, né? Porque é pintado assim, como se fosse um giz. Sim. Ó, do Quilha também. Boa. Que a gente comprou da... Lá na favela. Nós compramos. Isso. É. E o colar, né? Que tá lá em casa, porque aí tem pessoal. Entendi. E isso aqui é do... Nossa, tem que lavar a mão depois. Isso aqui é do Nepal. É. Do Nepal, ó. É umas bandeirinhas, gente. Ai, muito fofa as bandeirinhas, sério. Tá amarrado. Só que eu acho que a gente comprou lá na Índia. Eu acho que a gente comprou lá em... Em Dharansala, quando a gente foi fazer... Não é bandeirinha do Nepal, é bandeirinha da Índia. É bandeirinha do Budismo. Do Budismo, é verdade, ó. É as bandeirinhas que tem no Nepal, né? Mas é comprado na Índia. Ó. É. Bonito. É, exatamente. O fim, né? Num dia lá que a gente desceu. E aí, tipo, a Lares falou... Não, uns 10 minutos só. Aí o trem foi indo, era uma meia hora. E depois pra subir... Foi ótimo. Foi. Foi uma aventura. É de preguiçoso. Ó, da Índia também. Ah, tá. É o... Ganesha, né? Com a mãozinha. Isso aí nós compramos lá no... Jaisalmer. Foi? Foi daquela mulher que parou a gente pra conversar. Ah, é verdade. Ela para todo mundo. Ela é famosa lá. Você pensa que é especial? Não. Não é. O que mais? Aqui, ó. Aqui veio tudo amassado, mas... Opa! Eu dei aqui? É. É bom ter coisa que eu nem lembro que a gente tinha, assim. É. A gente não achou muito, assim, que era agradável pra gente, mas... Eu cortaria em volta. Sim. Com certeza. E deixaria só o... Ah. O desenho. É mais bonito do que eu lembrava, na verdade. É que eu não gosto do papel em volta, eu acho muito feio. Sim. Mas o desenho é lindo. Eu acho da hora, velho. Quando a gente comprou a gente tava meio... Ah, eu não gostei tanto. Eu acho que se cortar em volta e pôr no quadro... Tem quadro comprido, assim? Claro. É só você fazer do tamanho que você quiser. Eu acho que vai ficar bonito. Porque é meio brilhante a tinta, assim, ó. Karim ou Egipto, cara. Uma das melhores coisas que a gente já fez. Vou abrir esse aqui, gente. É uns... É... Pinturas, né? E... Nossa, eu não lembrava. Nossa, muito bonito esse, velho. Nossa. E, cara, isso aqui era baratinho, eu lembro, assim. Nossa, por que eu não comprei mais? Mas tem mais, não? Só um. Só um? Tem um na minha mochila. Que é da deusa Kali. Que é a minha irmã aposta. Ah, tá. Aí eu vou dar pra ela. Só que eu esqueci de... Nossa, gente. Olha isso aqui, velho. E era um senhor que tava desenhando, eu acho? Nossa, que lindo. Eu arrependo de não ter comprado mais. Esse também. Porque é uma das pinturas mais lindas. Quem for lá na Índia tem vários lugares. Esse que a gente comprou em Udaipur. Udaipur. Lá na Índia. Cidade mais romântica da Índia. Mais tranquila. Mais tranquila. Mais bonitinha também, né? É. Mas ela é bonitinha. Não, é bonita. Ó. Esse aqui da Índia também. A mãe do Shuban, que é o cara que recebeu a gente lá, deu pra gente isso aqui. Lá do trabalho voluntário, né? É. Ai, porra. Ai, gente, ela era muito fofa. Achar mais um aqui, gente. Que lindo. Ó. Acho que, nossa, uma das pinturas mais lindas. Muito bonito. Esse aqui daria pra ter comprado, assim, vários. Mais, né? Ah, outro lindo. Gente, a minha parte preferida do Shuban, isso que a gente comprou, são os cartões e as pinturas, assim. Só que nem todo país a gente conseguiu achar, mas olha esse do Uzbekistão. Uzbekistão, né? Tanto na Índia quanto no Nepal. E é delicado, né? O traço. É, olha as bandeirinhas. Muito massa, velho. Coisa mais fofa, sabe? Ó, tem outros ali bonitos. É. Esse aqui é... Acho que a gente comprou lá na favela do Kenya também, ó. A favela também, né? Junto da Kenya. Ah, é verdade, ó. Power Woman Group. Quibera. Aquelas mulheres lá que, né, passaram por várias coisas e hoje em dia vendem a arte. Lindo também, né? Muito bonito. Simples, mas bonito. Agora, a arte da Coreia, cara, a arte da Coreia é muito bonita. Inclusive, tem um no meio repetido. Ah, e é um posto de carga da Coreia também. Olha que lindo. Muito bonito, hein? Daquele bairro que a gente foi. É. Que eu esqueci o nome. E esses aqui é parecido, ó. É, mas eles são diferentes. Sim, mas é bonitinho. É da favela lá, né? Da Coreia, né? Coloridinho. Como é que chama a favela, gente? Esqueci o nome. Ganshão. Ganshão Village. Isso mesmo. Ah, e a gente ainda tem um carimbo, ó. Ah, é mesmo. Que a gente lembrou de pegar, de tipo, quem anda assim, pega um carimbo. Aí tem esse daqui do... da Etiópia, né? Ah, sim. A gente comprou lá em Dorze. Dorze, é, ó. Que eles fazem com... Vejo um vídeo lá da vida na zona rural, eu acho. Zona rural da Etiópia. Eles fazem com aquela banana falsa, sabe? Verdade. A folha dela seca. Olha que lindo. De madeirinha. Muito massa também. O que que é esse que você jogou aí pro lado? Esse daqui é do... Não lembra, né? Por isso você tá aí. Não, esse aqui é da Síria, lá de Malula. Ah, tá. Diz e Síria. É porque eu trouxe pra minha mãe. Eu também. Acho que você trouxe pra sua. Sim, eu entreguei pra minha mãe já. E a gente pegou pra gente. Inclusive, não mostramos, mas a gente já entregou o crucifixo que a gente comprou lá no Rio Jordão, né? É. Lá na... Passou na água do Rio Jordão. É, e eu também acho que a gente... Eu lembro de ter comprado o que eu entreguei pra minha mãe. Era tipo um tercinho também que a gente comprou lá em Malula. Que a mulher fez a oração lá na língua de Jesus, né? Aramaico, que falava antigamente. E aí foi, né? Abençoado pela nossa reza. Minha mãe amou. Porque ela é muito religiosa. Ela amou, amou, amou. Ela falou que vou pregar na parede assim, não sei o quê. Boa. Ela gostou. Que mais? E mais? Ah, e tipo assim... É. Que é fotos que a gente tirou com os nossos amigos lá na Coreia. Naquelas máquinas de tirar fotos lá. Aqui tem mais. Com o nosso amigo Liam. Quem não viu o vídeo da gente saindo pra jantar com o Liam, vai lá ver. Que é um dos vídeos mais engraçados que tem. Um amigo que eu fiz quando trabalhei lá na Irlanda. E ele é coreano e ele tava na Coreia quando a gente foi. Sim. Ah, e você me fez guardar isso aqui também. Que que é isso? Nem sei. Ah, é um cartão de metrô lá da Coreia, eu acho. É, acho que você achou bonitinho isso aí. É, não sei. Vê um, sei lá, o que que é isso? É um ratinho, né? Um rato bêbado dentro do metrô. Sei lá. Olha esses aqui estão. Que bonito também. As iurtas. A vista. Esse aqui a gente ganhou de um Couchsurfing lá do Irã. Que é açafrão. É, gente. Puro. Puro. Açafrão mesmo, ó. Vermelhinho. E é lá do Irã. Isso aqui é raríssimo, tá? Não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Tem que ir lá no Irã. Ah, esse aqui é um chaveiro de Dubai. Que a gente ganhou. Também ganhamos, né? De um cara que a gente fez Couchsurfing. É verdade. O Harry. Ah, ele é um fofo. E ele fez ponte queijo pra mim. Verdade. Ele é um querido. É, a gente tem esse dele. Ah, isso aqui a gente guardou também. Que que é? Olha só a minha foto. A entrada do Angkor Wat. Olha aqui. Tem que tirar a foto na entrada do Angkor Wat, ó. Fomos lá então no dia 30 do 6 de 2022. Há muito tempo, hein? Um ano e meio já que a gente foi lá. A gente guardou isso. E... Um adesivo. Um adesivo dos nossos amigos, ó. Rota Livre pelo Mundo. Quando a gente fez nossa viagem pelo Kirikistão. Eles já tinham adesivo, aí eles deram um. E a gente vai guardar. Boa. Pra sempre. Eu guardei meu crachá do trabalho voluntário lá da Coreia. Da Fazenda de Morangos. Da Fazenda de Morangos, ó. Larissa Brazilian. Brasil! E ó, a gente tem algumas fotinhos da nossa câmera em Stax. Só que a... É, foi legal. A câmera é legal. Mas pra levar na viagem ela é muito grande. Então agora nessa viagem a gente não vai levar de novo. Porque no final a gente acabou nem pegando nela. Nossa, deve ter um ano que a gente não encosta nela na real. Mas tipo, tem algumas fotos, ó. Isso aí em Ganshaon. Isso aí num quarto de hotel na Coreia. É, o ruim é que as fotos saem escuras. Tem fotos ruim. Uma amiga que a gente fez na Tailândia. A Cats. Beijo Cats. Se você estiver vendo. Fotos à toa. Fotos com as gatinhas em Dubai. Com o Liam. Lá na Coreia. Eu arrumando minhas bagunstas na Tailândia. Eu na Coreia. Enfim. Muitas, né? Trabalho voluntário. Fotos. Várias. Muitas fotinhas. E agora o Fred vai mostrar a paixão dele. Olha isso que eu consegui. Isso aqui, gente. Em dois anos de viagem. Ele guardou isso tudo. Quantos milhões tem aqui. Véi, sério. Olha isso. Não, deu muito. E fora que tem isso aqui de moeda e mais aqui tem um monte de jogada. É. Tentei pegar uma ou duas moedas de cada país que a gente foi. Então tipo, deu mais de um quilo. Deu uns dois quilos de moeda. Tava muito pesado. E aí ele carregava sozinho. Aí no final ele pediu para carregar um pouco. Porque tava muito pesado. E notas vou passar mais rápido. Tem muita nota repetida também. Porque acabou que teve país que a gente saiu e não conseguiu trocar. E aí tinha umas notinhas pequenas e a gente acabou ficando. E é isso, ó. Isso aqui eu acho que é Laos. Nossa, tem as notas velhas, né? Laos também. Bonitessa. Essa aqui é da Coreia. Diferente. Isso aqui é menos de um dólar. É, geralmente a gente guarda notas menor, valor menor. Da Índia, tem o Mahatma Gandhi. Hum. Essa aqui do Oman, tem o sultão do Oman. Nossa, que novo que ele tá aqui. É, é o sultão... Antigo, né? Não. Não, esse é o novo mesmo. O novo, né? Ah, tá. Ele é velho já, mas ele... Quem não viu, assiste o nosso vídeo que a gente explica. O sultão morreu, o primo dele assumiu. Querido, não sei o quê. Esse aqui eu acho que é Dubai. Ou Irã? Jordânia. 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 As notas mais feias que existem é do Líbano. Tem graça, né? Parece uma nota de banco imobiliário. Nossa, do Egito. Egito. Tem um esfinge. É. Que linda. A do Egito tinha umas bonitas, umas beijas, assim. A do Nepal eu acho bonita, ó. Tem uns animais, assim, ó. Olha o... Essa aqui é do Nepal, né? É. Olha que linda. Não sei se é o monte lá, né? Ó. Tem o Yaqui. Ah, o Yaqui. Sei lá. É bonita a do Nepal mesmo. Vê aqui o que mais tem de legal, ó. Mais do Laos, Camboja. Tem um monte repetido do Líbano. A do Líbano. Essa que vale muito, eu acho. Essa é uma das mais novas. Não sei nem porque que ela sobrou da última vez que a gente foi em Dubai, ó. É R$10,00. R$10,00. R$10,00 da... Frederico... É a sua culpa? Porque eu sei que toma conta disso. Ó. Do Irã. Com o... Com o... O Caminei lá. O Raminei. Não lembro o nome. Essa é do... De Dubai. Pode levar. De Dezembro das aves. Porque a gente dela vai acabar passando por lá. Do Irã tem mais. Que eram as notas que não valiam nada. Nota grande, né? É. Muito grande. Que mais? Que tanto do Irã? É. Não. Tem muita. Ó. Aqui do Malawi. Não. Moçambique. Quer dizer, desculpa. Moçambique. É. Moçambique sobrou também algumas. Essas aqui são do Malawi. Ó. Bonita também. Pátia. É bom quando a gente consegue guardar essas mais novas, né? Porque são mais bonitas. E essa nota aqui não vale nada. Tipo, literalmente... Dois centavos, né? É. Ah, legal essa. Aqui, ó. Nepal também. É um rinoceronte. Nem sabia que tinha rinoceronte em Nepal. Também não. Ah, bonita. Outro do Nepal. Falei, do Nepal é uma das mais legais. Sim. Interessante mesmo. Essa aqui... Onde que era? Etiópia. Bonita também, ó. Muito bonita. Eu amo essa cor mais... Líbano. Gente, elas notam que o Líbano é um fracasso. Mas essa é até bonitinha, ó. Porque tá novinha, mas ela não tem muito desenho, né? Daí não tem tanta... Acho que é o Uzbequistão. Ah, é. Deve ser. Parece uma nota grande de lá. Enfim, gente. É muita nota, ó. Olha isso. É... Salmoni. Como é que chama? Casaquistão. Essa bandeirinha aqui, ó. Ah, bandeirinha. Kurdistão. Iraque. Kurdistão, né? Eles têm a nota própria lá do Iraque. Que legal. Kurdistão. Um dólar no meio, pra trazer sorte. Sorte. E é isso, gente. Nem vou mostrar o resto. Porque é muita coisa, né? E é repetido também, ó. É, tem muitas repetidas. Ah, é, ó. Pra finalizar, o ditador sírio aí, ó. Pra galera ver. Nóóóóó. Que essas notas também eu acho que nem valia tanto assim. Sim. Dois ditadores aí pra finalizar. Credo. Que horror. Gente, mandem ideias do que podemos fazer depois com essas notas. Como seria legal mostrá-las. Verdade. Se é uma pasta. Uma pasta fica guardada, né? Isso que é ruim. Ou você pode ter ela aberta na mesa da sua sala. Pra falar, olha, eu viajei muito. Fazer aquelas mesas assim, com vidro e o povo joga notas. Porque se for um quadro vai ser muito grande, né? Eu não sei. Tem muita nota. É isso. Pra que alguém tenha uma ideia, né? Basicamente, tudo. Ah, isso é coisa à toa, né? Cartão, mas ó. Coisa que sobrou. Tipo, pra quem comprou coisas pequenas e poucas até que deu muita coisa, né? Deu. Assim, faltou de alguns países, claro. Que às vezes a gente não conseguiu achar ou acabou esquecendo. Ou enrolou tipo, ah, eu quero um cartão postal. Aí enrolou e não comprou e não achou. E tem países que não tem essas coisas assim. Tipo, quase não acha mesmo. É verdade. Fica bem difícil. Acho que na Jordânia a gente buscou achar isso aqui, assim. Tem países que não tem coisa legal. É só... E pequena, né? As coisas legais são tipo grandes, assim. Aí fica mais difícil pegar, né? E como a gente gosta muito de cartão postal, muitas vezes a gente fala assim, vamos tentar achar o cartão postal e não achar. Aí embora e não comprava, é verdade. Enfim. Nossa, temos 15 minutos só de trenzeiro aqui, mas... Ah, mas acho que o pessoal gostou de ver, né? Vocês ficam curiosos. Nossa, como é que vocês conseguem viajar sem comprar a coisa? Mas é isso, gente. Compra. Só que mais resumido. Muitos lugares dá vontade de comprar mais coisas. Tipo, a Índia, o Nepal, o Egito também. Sim. Mas é isso. Eu gostei das compras. A gente vai arrumar essa bagunceira aqui de volta, né? É. Você mostrou, né? Aqui que a sua mãe fez os quadros. A placa. Gente, lindo, né? Minha sogra. Ela fez... Essa é uma das minhas fotos preferidas do mundo. Essa do Taj Mahal. E a placa, né? Que eu vi a hora que eu cheguei. Eu não tinha visto antes. Gente, como brilha, né? Linda. Como brilha. Como brilha, YouTube? Eu espero agora a dourada, hein, gente? Força tarefa aí pra levar a gente pra mais pessoas e a gente conseguir a placa dourada. Só faltou mostrar a tábua que o Delay deu pra gente também. Vocês viram no último vídeo. Já tá aqui em casa. A gente trouxe ela na mochila. Depois a gente vai guardar ela também. Quando fizer um churrasco, mandar bala nela. E aqui um livro que a gente ganhou de um seguidor nosso. Que virou nosso amigo também pelo Instagram. É... O arroba dele, inclusive, é sede de estrada. É o Marcos. Ele já viajou o mundo. É... Há bastante tempo, inclusive. E aí tem todas as histórias, né? Várias histórias dele pelo mundo. Ele já foi em um monte de lugar. A gente já foi no Irã. No Camboja. Um monte de lugar que a gente foi. E ó... Tem até dedicatório aqui, meu amigo. Ó... Aos amigos Fred e Larissa. Vou sem volta. Espero que vocês curtam a leitura que está cheia de perrengues. Alguns se passando antes de ter acesso à internet. Abraços, Marcos Hungria. É... Sou fãzaço do canal. Melhor canal brasileiro de viajude. Obrigado, Marcos! É isso. E agora já tá de tarde. Porque demorou pra fazer o cabelo. É... Inclusive, Patenses. Que assistem, acompanham o canal. Que gostaram do meu cabelo. Que, né? Querem fazer em algum lugar. Eu indico muito a pessoa que eu fiz. Porque eu fiz da outra vez. Eu amei. Meus amigos fazem com ele também. Gostam. Vou deixar o nome do salão aí embaixo. Não é publi. É porque realmente gostam muito do trabalho dele. E eu acho que ele merece. E eu nem sei se tem gente de Patos que segue a gente assim. Ah, tem. Tem, né? Algumas meninas aí de Patos que seguirem. Eu vou deixar aí. Quiserem lá e tal. E é isso. E agora a gente vai comer. Que eu tô morrendo de fome. Eu passei 5 horas no salão. Sem comer nada. É difícil, né? É como você pegar ônibus aí por aí. É verdade. E aí a gente passa. Até disso a gente tava com saudade de escutar o motocorn. Ele tá lá vendo a novela lá. Quem matou o Lineu. Perdeu. E aí a gente passa uma padaria ali. Eles Marina, né? Que a gente passou. Que é uma padaria famosa aqui de Patos. E aí a gente comprou salgado. Pra comer. Delicioso. E aqui o que compramos? Aqui é pão de sal. Aqui. Larissa comprou uma coxinha. Olha só. Olha o óleo. Nossa senhora. Do jeito que é bom, ó. O óleo no papel. Meu Deus. Sentar. Saudável. Compramos uma água de coco. Um suculo. Larissa comprou também. E aqui eu comprei um salgado. Que se chama. Ai. Chama Catarina. Gente. Isso aqui é bom demais. Né? Saudade. Tem em todo lugar isso aí? Hum. Alguém já viu falar de Catarina? É Franca do Peri. Ó. Gente. Eu amo esse chocolate brasileiro. Perfeito. Bis branco. Melhor. E eu amo esse docinho também. O Fred nem sabe o que é isso. Mas eu acho que ele já comeu. Provavelmente. Que é aquele olho de sogra. Hum. Não sei porque ele chama isso, né? Mas ó. É tipo aquele de coco com ameixa. Sim. Que é uma delícia. Eu amo. Eu não lembro exatamente. Lembro do nome. Enfim, né galera. Nem vou mostrar comendo. Porque não precisa de review, né? Tá bom. Vai tá bom. Vai tá bom. Olha aqui. A coxinha tá bonita, velho. Tá um crocante parece. É tipo boa fritura, né? Fritura boa. Hum. É isso. Agora a gente vai comer. Vamos descansar aqui. Eu vou ficar aqui no Fred no final de semana. É que a gente às vezes... Aí a gente reveza, né? Quando a gente tá aqui em casa. Porque cada um fica com sua mãe. Então no final de semana fica aqui. O outro ele fica lá em casa. E mais tarde a gente vai sair com os amigos. E acho que a gente gosta, né? Finaliza esse vídeo lá, né? Que a gente vai comer algo que a gente também tá com saudade. E pra finalizar o vídeo, ó. Viemos matar a saudade de um churrasquinho. Gente, olha essa mandioca derretendo. Carninha assada, pão de alho, queijo. Já comemos o coração. Tão aqui com a galera. Essa é a Bia. Esse é o famoso Vasco de ajudar a gente. Esse é o look da galera. Fala moçada aí do Bolsa e Volta. Gabriel, Letícia, Danilão, Mara Mara e o Fred. Fredinho da moçada. E aí, gente? Estamos aqui, ó, tomando caipirinha. Gostoso. O pessoal tá tomando. O que vocês estão tomando? Cervejinha. Qual cerveja? Original. Original. Quem gosta dessa? Me mata na saudade de uma carninha assada, ó. Top. Tô com vergonha de gravar aqui no meio do povo. Bar da Roberta. E a nossa faculdade que a gente fez fica bem aqui na frente, ó. A gente vai fazer um tour por Patos de Minas e depois vai mostrar a faculdade. Foi isso, né? Só aproveitando nossos dias aqui. Tô comendo. Valeu. Tchau. Tchau.